Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. O segundo leilão do programa Arroz na Bolsa, que aconteceu na quinta-feira, 22 de outubro, comercializou 70,32% da oferta de 76,64 mil sacos do grão. No total, foram negociados 53,9 mil sacos, com valor médio ponderado de fechamento de R$ 41,85 por saco de 50 quilos, acima do valor de mercado estipulado pelo Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada na quarta-feira, 21 de outubro. De acordo com o presidente da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, Giuliano Ferronato, o resultado do pregão foi positivo, especialmente pelas mudanças nas regras do programa. Uma delas, destacadas pelo executivo, é a identificação do produtor que está oferecendo os lotes. Além disso, houve uma conscientização do produtor que o produto vendido foi pelo preço que o mercado está praticando. salienta. Para o presidente da Federa Roas, Henrique Dornelis, os ajustes feitos pelos promotores do pregão foram adequados e coerentes, e o resultado demonstra a compreensão do produtor em relação ao mecanismo. Ele avalia também que a qualidade do produto auxiliou para se ter uma grande demanda do grão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto